Sem fim, não esconde o medo de ser completo e imperfeito Marão Vermelho ao vivo no Domingão Meus bons amigos, onde estão notícias de todos? Quero saber sobre os nossos ombros, aprendemos a carregar Toda a vontade que faz lidar do bem E fez pra mim assim, assim E fez feliz assim O amor sem fim não esconde o medo De ser completo e imperfeito Não causa o amor sem fim Não esconde o medo De ser completo e imperfeito Para contratar o Marão 021-295-0244 Para você contratar o Marão Vermelho Barão Vermelho no Domingão Robertão, afinal de contas Quando é que o rock brasileiro vai recuperar o espaço dele na mídia? Porque afinal de contas o Brasil tem hora que é só música sertaneja Outra é só pagode Tá na hora de mudar essa coisa É, na verdade Na verdade isso é um problema de como os meios de comunicação funcionam Eles escolhem uma coisa de cada vez Eu acho que a gente está conseguindo uma retomada de espaços De grupos novos e tudo Agora o que tem me preocupado mais ultimamente Tem sido a falta de curiosidade do público Eu tenho ido a vários shows de grupos novos E eu vejo sempre pessoas que são relacionadas ao meio da música lá Mas não vejo aquela plateia curiosa que a gente tinha Na década de 80 No começo da década de 80 Quer dizer, as pessoas estavam sedentas por uma novidade Eu acho que hoje você está tão preocupado em ganhar Pelo menos um dinheiro para pagar o aluguel no final do mês Ou para comer Que eu acho que as pessoas estão tendo pouco tempo de correr atrás De ver alguma coisa nova Então eu acho que isso está pegando em todos os sentidos Para todos os tipos de música Eu acho que tem tido pouca novidade Realmente coisas muito novas Eu não tenho visto aparecer no cenário É verdade Esse é o nosso Roberto Frejá E esse aqui é o novo libido Esse aqui é o presente para você Maravilha Vamos botar um todo dia com mais tempo aqui Com mais espaço para o nosso Barão Vermelho Roberto é um cara que pensa no que fala É um cara inteligente E eu tenho o maior carinho pelo Barão Afinal são 13 anos e perdidos na tarde Obrigado para a moçada então Obrigado Roberto Grande Barão Vermelho Ajeitando o Domingão Olha aí ó Tem show aqui ó Dias 12 e 13 em Curitiba 20 de Agosto, Belo Horizonte Tchau Tchau Tchau